Te espera toda a paciência do mundo, o outro logo se exaspera. Se você não vier, se você não servir, eu quebro tua perna, eu mato teu filho. Um te chama e te espera, o outro logo se exaspera. Um traz dos braços o abraço, o outro nasce como um punhal. Um traz seguida da vida, a outra vida, e o outro, outro mundo infernal. Qual é o teu Deus? Um traz carinho, o outro espírito. Um te chama e te espera, o outro logo se exaspera. Entre o bem e o mal, nesta noite, é real, sem igual, ideal, seu amor de Cristo no Senhor. Esse amor que nós queremos compartilhar com você. Jeremias diz, eu te amei com amor eterno, com benignidade te atraí. Sabe como é que você é atraído para perto de Deus? Pela benignidade de Deus. A benignidade levou Jesus lá no alto com a cruz. Guaíton Senna, quando estava vivo, ele várias vezes foi ao pódio. Subiu ao alto do pódio. Trouxe muitas alegrias ao povo brasileiro. Jesus subiu a um pódio elevado. Um pódio de dor, de sofrimento. Estava sendo cravado na cruz. Ele disse, Eli, Eli, Lamassabactani. Que quer dizer, Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? O pódio de Jesus Cristo foi a cruz do Calvário. Recebeu o escárnio, a vergonha, a lunez da cruz. Jesus não morreu com um paninho, como alguns pintores fazem, quando pintam os seus quadros. Jesus morreu nu. As mulheres tiveram que ficar longe, porque ele sofreu a lunez, a vergonha. Naquela época, sofreu a vergonha da cruz. Estava profetizado. Em Isaías 59. Pode uma mulher esquecer do filho que cria? Deus perguntando ao profeta. Porventura, pode uma mulher esquecer do filho do seu ventre? Do filho a quem amamenta? Ele coloca uma possibilidade. Nos nossos dias, a gente vê, às vezes, as crianças sendo desprezadas, crianças sendo jogadas na lata do lixo, mãe matando crianças, pessoas sendo abandonadas pelas mães. Mas quando uma mãe faz isso, eu creio que o coração dela está partido. Ela não tem condição nenhuma de poder sustentar aquela criança, e ela faz esse ato. Há uma possibilidade. Deus pergunta ao profeta Isaías. Porventura, pode uma mulher esquecer do filho que cria? Do filho do seu ventre? Mas ele diz assim, mas ainda que ela venha se esquecer, eu não me esquecerei de ti, eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Jesus gravou o teu nome lá no Calvário. Jesus comprou com o seu próprio sangue todos os povos, tribos, línguas e nações. Por isso que um dia diz, no livro de Efésios, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é senhor para a glória de Deus Pai. Um dia nós iremos ver o império nazista se curvando diante do trono de Jesus Cristo. Iremos ver todos os comunistas se curvando diante do Senhor Jesus. Iremos ver todos aqueles que rejeitaram a mensagem, os grandes, ricos, pobres, os latifundiários, os mais simplórios desta terra, todos num palco do universo se dobrar, irão acontecer. Querendo ou não, Jesus Cristo é o Senhor. A igreja hoje aqui na terra ensaia. Estamos aqui como um ensaio, preparando para o grande dia em que estaremos para sempre na presença dele. A Bíblia diz que um piscar de olhos, no livro de Coríntios, um abrir e fechar de olhos, eu vou contar até três e você vai piscar. Um, dois, a piscou. Vai ser assim a vinda do Senhor. Não abrir e fechar de olhos. A Bíblia diz que aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. O que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Então vai se cumprir a palavra que está escrito, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão. Jesus Cristo vai voltar e vai levar o seu povo, vai levar a sua igreja num arrebatamento, num rápido global, num rápido universal. A igreja do Senhor. A Bíblia diz que estarão dois no campo. Um será tomado, outro será deixado. Dois estarão na cama. Um será tomado e outro será deixado. Enquanto nós estamos na cama aqui, daqui a pouco algumas pessoas irão entrar na cama, descansando. Lá do outro lado do mundo, alguém no campo estará trabalhando, mostrando que a vida do Senhor será uma vinda global, universal. Enquanto o japonês está trabalhando no campo, o brasileiro está na cama. Aquele que está preparado vai subir. Aquele que está despreparado vai ficar. Então, com abrir e fechar de olhos, Jesus vai arrebatar a igreja. Vai levar o seu povo. Vai arrebatar a sua igreja. Se você precisa fazer parte dessa família, Ele mandou que Noé construísse uma arca. Um longo tempo, Noé bateu na madeira, construindo uma arca. Havia uma promessa de que Deus iria lhe mandar um dilúvio. A Noé começou a pregoar uma destruição de água por cima. E até então era uma mensagem nova. As pessoas zombavam, porque até então, naquele momento, a Bíblia diz que subia uma névoa de baixo para cima e regava o solo. Não tinha chuva. E aparece um homem dizendo que viria um dilúvio, que iria destruir a todos, que eles precisariam entrar na arca. E Noé começa a construir a arca. E Deus manda os animais para dentro da arca. E Noé pregando o arrependimento. E as pessoas zombando. Diz o texto bíblico que Jesus está anunciando em Mateus 24. Assim como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até que... Eu quero parar aqui na mensagem. Até que... A vida era normal. O curso da vida era normal. Até que Noé entrou na arca. A igreja está pregando num curso normal de um século XXI. Tão evoluído. E às vezes a gente vem para a praça e a nossa mensagem é louca como a de Noé. A Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. De repente para você a mensagem do evangelho é uma loucura. Esse mensagem está trazendo uma mensagem utópica. Como é que esse negócio que Jesus vai descer nas nuvens e o povo vai receber a turbina, vai subir, vai ser arrebatado. Que maluquice, que mensagem louca. Noé pregava a mesma mensagem que nós. Que você precisa se arrepender. Arrependei-vos. Vem o apóstolo Pedro pregando o arrependimento. Vem o Cristo pregando o arrependimento. E hoje no século XXI vem a Maranata, a igreja, a Assembleia de Deus, a igreja Batista. Todo mundo misturado aqui. Nós estamos aqui para dizer para você que você precisa se arrepender. Aceitar o Espírito de Deus. E entrar na família dele e ser arrebatado no dia. O arrebatamento está bem próximo. Quando eu era adolescente, com 17 anos. Eu comecei a estudar a Bíblia. E eu queimei muita pestana. O livro do Apocalipse e o livro de Daniel são dois livros escatológicos. Escatologia é a mensagem que fala das coisas culturas. Há 40 anos atrás eu estudava o que estamos vivendo hoje. Eu nunca imaginei como que eu iria passar, como que eu estou passando. E o que eu li há 40 anos atrás está se cumprindo. Literalmente, como um quebra-cabeça, tudo se encaixando. A mensagem que eu estudei há 40 anos atrás hoje. Eu vejo como um grande quebra-cabeça. Tudo acontecendo. As pessoas não estão percebendo. Até que Noé entrou na arca. Até que Noé entrou na arca. Eu quero que deixasse a interrogação no teu coração que você vá para casa sabendo que um dia um homem entrou na arca. E ele entrou na arca e fechou a porta. E Deus selou por fora. Não teve quem pudesse abrir aquela porta por fora. Deus selou aquela porta. Noé entrou com a família. Oito pessoas. E todos os animais. Um par de cada animal foi entrando na arca. Até que veio o dilúvio. E levou a todos. Quando Noé estava na arca para perceber quando as águas tinham baixado, 40 dias, ele soltou uma bomba. Primeiro ele soltou um corvo. Diz o texto que ele soltou um corvo, o corvo foi e voltou. Não voltou. O corvo foi e não voltou. Depois ele soltou uma... Passados sete dias, ele solta uma bomba. Primeira vez que ele solta a bomba, a bomba vai e volta para ele. Noé entendeu então que as águas tinham baixado. Passados mais sete dias. Olha aí a escatologia bíblica. Sete. Você vai encontrar sempre o número sete. Que é o número da perfeição. Sete dias, Noé solta a bomba de novo. E ela vai e volta para Noé com um galho de biquinho dela, um galho de oliveira. Noé entende que as águas tinham baixado. E pela terceira vez depois de sete dias, Noé solta a bomba de novo. E ela falha e não retorna mais. Ficou. Noé entendeu que as águas tinham baixado. Olha a simbologia do texto. Uma vez eu estava pregando esse texto. E eu falei que a primeira vez que ele solta o corvo, o corvo é como um urubu. Um dia desse eu estava correndo em uma serra dessa aí e eu vi um bando de urubu. E é proibido você matar o urubu, porque ele come carne lixa, ele come lixo, ele come carne podra. O ambiente dele é aquele que morre. Ele espera um boi morrer para cair em cima e comer. É um animal que Deus colocou na terra como que limpa a terra. Você não pode matar um urubu. Quando Noé soltou pela primeira vez o corvo, o corvo foi e não voltou porque ele estava no ambiente dele. No ambiente de morte. No ambiente de carne podra. Muita gente morta. O urubu se fez. E eu falei, esse urubu é o símbolo do inimigo. O urubu é o símbolo do adversário que está nesse mundo e que encontra a carne podre. Esse mundo está completamente podre. As pessoas mortas dos seus delitos e pecados. E ele está fazendo a festa. Foi como no tempo de Noé. O corvo foi e não voltou. Aí quando eu estava falando que o urubu representa o inimigo. Tinha uma senhora da Assembleia de Deus com um garotinho de 10 anos assim. Ela falou, está vendo o menino? Era o neto dela. A minha irmã estava do lado do escritor. Está vendo? Desde que você começou a torcer para aquele time lá, o pastor pregando aí. Falando para aquele time que você torce lá, que tem um urubu que representa o inimigo. Olha aí, olha a confirmação. Aí o menininho. Ah, o urubu do pastor é o meu, é o outro, é o do Flamengo. E eu disse, eu sou flamenista pregando contra o meu time. E aí o irmão falou assim, está vendo? Desde que aquele urubu entrou no teu quarto, tuas mortas foram lá embaixo. Eu vou arrancar a cabeça daquele urubu. Aí o menino, ah, esse pastor deve ser mais caído. Eu pregando uma coisa e a mulher levantou do outro lado. Então eu falei que o urubu era do inimigo. Ela disse que o urubu era do inimigo. Não falei. Mas o urubu encontrou, encontrou o ambiente dele de morte. Quando Noé solta a bomba pela primeira vez e ela volta, ele entendeu que as águas não tinham baixado. Foi o período da dispensação do Espírito Santo. Essa mensagem tem uma simbologia tremenda. A arca e Noé soltando aquela bomba tem uma simbologia tremenda. Foi o período do Espírito Santo atuando no Velho Testamento. Ela ia, o Espírito Santo vinha, usava o profeta e voltava para Deus. Mançava a mensagem para o povo e voltava para Deus. Foi a primeira bomba que Noé soltou na arca. Ela foi e voltou. Ela foi e voltou. Deus mandou a bomba no período do Velho Testamento. O Espírito Santo vinha, usava o profeta e voltava para Deus. É a primeira bomba.